E o Conselho Nacional do Ministério Público lançou uma campanha com o objetivo de coibir o assédio eleitoral e ajudar o cidadão a identificar e a denunciar essa prática. A repórter Priscila Souza mostra como está esse movimento lá em Rondônia. O assédio eleitoral pode se manifestar de várias formas, com a intimidação de eleitores, manipulação de informação, ameaças e até mesmo a compra de votos. Esses atos não apenas desrespeitam a liberdade de escolha, mas também criam um ambiente de medo e desconfiança. Devido a muitas denúncias nas últimas eleições, o Conselho Nacional do Ministério Público lançou uma campanha com o objetivo de coibir essa prática e ajudar o cidadão a identificar o assédio e a buscar os meios de denunciá-lo. Em Rondônia, os ministérios públicos estão unidos e alinhados para ajudar o eleitor. Nós estamos nos aproximando do início da campanha eleitoral, que começa no dia 16 de agosto, e a campanha de todos os ministérios públicos atuantes aqui em Rondônia é justamente unir esforços para, de forma junta e coordenada, fazer ações para combater o assédio eleitoral. Nós vamos fazer isso levando informação para a população, para todos os atores do processo político, municípios, Estado, também um papel de conscientização da população para que ela consiga identificar o que é o assédio eleitoral e, a partir disso, se confirmando o assédio eleitoral, ela faça as denúncias. Para este especialista em direito eleitoral, é importante que a sociedade civil abrace essa campanha junto com a justiça eleitoral e as autoridades competentes para combater esse ilícito. A campanha do Ministério Público Federal vai ao encontro da nova resolução do TSE dos ilícitos eleitorais que trouxe uma nova modalidade de assédio, que é o assédio empresarial, aquele em que o proprietário da empresa se utiliza da sua posição de controle e comando para forçar os seus funcionários a declararem voto em determinado candidato. Há uma previsão expressa também no Código Eleitoral, artigos 300 e 301, quanto ao assédio no ambiente de trabalho. O funcionário público, valendo da sua posição, que obriga seus subordinados a declararem voto ao candidato de sua preferência ou que fazem parte daquele conglomerado político, ele pode responder pelo artigo 300. 200.